Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, tô aqui pra começar mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo vai ser um vlog sobre dois dias que a gente vai passar fora de casa. A gente tá indo pra São Lourenço do Sul e eu quero convidar a todos nos acompanhar nesse vídeo e em tudo que vai acontecer por aqui. E lembrando que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, que tu possa te inscrever, deixar teu like nos vídeos. Se tu tem alguma dica de vídeo pra dar, pode deixar aqui nos comentários. Bora lá pro vídeo, então! Ó, a gente chegou e tem uma comidinha aqui esperando. Quem é que fez? Eu. Eu. Esse aqui é o quarto onde a gente vai ficar. Quem vai se alimentar? Aqui tá o ranchinho, ó. A gente chegou aqui já são meia-noite. E aí não vai ficar pra uma cenária, né? A gente tem que ficar deitada. E aqui hoje a gente vai fazer as nossas refeições e usar minha irmã e esposa dela no outro quarto. E aí a gente vai comer agora e vamos dormir. E amanhã eu vou mostrar todos os detalhes. A gente vai comer agora e vamos dormir. Agora tem que fazer silêncio, sabia? Bom dia. Tchau. Bom, gente, então aqui é saindo da porta do nosso quarto. Lá é a quarta da minha irmã, que eu falei pra vocês que elas dormem separar, né? Fica assim, ó, esse diazinho aqui. Não tem sol, mas tá abafado. Olha que lindo que é aqui. Aqui é a piscina. E o restante dos quartos. E cantinho, que amor. Então eu quero dar aqui nesse cantinho lindo, maravilhoso, um oficial bom dia, gente. Um oficial oi aqui na polgada. E assim, ó, é muito bonitinha. É um amor, um charlinhozinho, né? A gente não conseguiu ver direito ontem à noite, mas já deu pra sentir, com certeza. E aqui, ó, com o garcinho tem um banquinho de madeira. E tipo uma janela, assim, ó, totalmente aberta. E a gente veio passar esses dois dias aqui em família. A gente quer aproveitar muito. E eu quero que vocês me acompanhem. Tá bom? Então, vamos lá. Passa a passo de tudo que a gente for estar fazendo. Aqui temos uma mesinha de café da manhã. Com o nosso próprio pão caseiro, que a mãe faz. E é só esperar o resto do pessoal pra gente poder comer. Pra quem acha que a gente só sai de férias, e pra quem gosta dos fizes de rotina, aqui tem moça lavada também, gente. E aqui a gente vai descendo as escadas. Olha aqui, amor, né? Aqui é a piscina, muito verde, muito verde. A casa da dona da pousada. E aqui é uma garagem, gente. E junto com a garagem, a gente tem uma cozinha coletiva. Aqui. Ó, gente, tô bem aqui. Só que eu moro. Ó, e aqui a gente segue esse caminhozinho. Passa pela casa. E vamos lá na frente. Gente, é muito lindo aqui. Muito lindo. Agora a gente tá saindo aqui. A gente vai lá na praia. O tempo não tá, assim, dos melhores, né? A gente já tá aqui, a gente vai aproveitar. Aqui tá o Joãozinho, bagunceiro. E a gente vai dar um cheio lá na praia. E depois da tarde a gente aproveita a piscina, enfim. Com chuva, sem chuva, tamo aí. Gente, nós descemos em uma das prainhas agora. Porque aqui é pequenininho, mas tem várias orlinhas, assim, né? Tá chovendo. Olha aqui meu óculos. Não tem só o motor de óculos, não tem problema. Mas bem bonitinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem umas bicicletas aqui que a gente quer andar. E vamos ver então o que a gente vai tá fazendo. Gente, tô muito emocionada. A gente alugou uma bicicletinha. Pode cair o dinheiro agora. Pô, manda ali, pão mesmo, agulha. Esse dia a gente vai embora. Ó, o João. Não sei o que vai lá. Ai, muito legal. Olha lá, lá tá minha irmã, minha mãe. Gente, vamos largar malhado daqui, ó. Ó as perninhas. Se a gente cortar assim, gorda, a gente sai lá do outro lado. Bem mais rápido. Muito legal, ó. Passeio aqui não é só praia, não. Tá chovendo, não tem problema. Tem que fazer também. A gente dá um jeito. Agora é só as manas dirigindo. Só as gatinhas, hein. Metendo, tá rolando. Carolina no volante, perigo constante. Com certeza. Olha a planta, olha a planta. Passeio concluído com sucesso. Com muito sucesso. Tá aqui. Eu piloto aqui um caio contra a mãe. Por isso que é sucesso. Muito sucesso, pessoal. Muito legal. Agora a gente vai parar aqui na praia um pouquinho. Vamos ver quem é que vai dar um mergulho, né? Eu ainda não vou. Bom, gente. A gente já chegou lá da praia. Mas agora que eu tô de biquíni. E a gente tá aqui. Meio chove, não chove. Olha lá. A nuvem que tá se aproximando. Mas estão lá as crianças e os homens na piscina. Aqui com a minha irmã. E minha mãe tá lá atrás também. E a minha outra irmã já tá vindo. E agora a gente vai tá fazendo um arrozinho. Nessa cozinha que eu mostrei pra vocês. Que é a cozinha compartilhada que tem aqui, né? Já tem um franguinho sendo feito aqui. Junto com o salto de chãozinho. E ele tá se assando sozinho, né, gente? O chãozinho tá lanado. E aí a gente vai tá fazendo um arroz aqui agora. Não tem nada aqui. Chuva aqui não é problema, pessoal. Tá friando, que divertido. Temos crianças com frio. Outras pulando na piscina. Oi. Outras querendo pular. Eu ia pular. Tomando um chimarrãozinho. Tentando fazer minha sobrancelha. Aí, deu. Quintar, né? Nosso chãozinho quer um pouco tomar banho de piscina. Outro pouco pude o churrasco. Hora do almoço. Hora aqui numa redezinha. Após almoço, com uma saladinha de fruta. Enquanto eu tô terminando de lavar a louça. Gente, estamos aqui abaixo de chuva. Vem pra piscina. Para. Tamo no banho de piscina enquanto as crianças dormem. A gente tá aqui, os papais aproveitando. Sem o bebê, né? A gente tá aqui aproveitando. Piscininha, amores. Acabando já, saindo. Porque tá frio. Agora a gente vai subir. Vamos ver o que a gente vai fazer o resto da noite aí. Mas agora já tá frio aqui. A gente já tá com o dedo murcho, unha descascando. Então, já deu por hoje, né? Bom, gente. Já estamos aqui de banho tomado. Né? Trocamos de roupa. Tô com uma blusinha nova aqui, que é da Providência. De shortinho e de sandalinha, que vocês já estão acostumados a me ver. Tá um ventinho aqui. Tá um pouquinho frio. Mas bem pouquinho, né? E eu só trouxe roupa de verão. Vai com roupa de verão mesmo. Agora a gente vai voltar pra lá, onde a gente tava mais cedo, que é na praia. Que tem um calçadãozinho muito legal. A gente vai dar uma caminhada, vai sentar. Vai tomar um chimarrão. E vamos terminar essa noite juntas, né? Agora já são por volta de quase oito horas. Eu acho. Não tenho certeza. E a gente tá indo pra lá. E eu queria deixar uma curiosidade pra vocês. Não sei se com vocês também acontece. Mas a gente passa um pouco mais de tempo juntas, né? E acaba já dando briga, né? Irmã é assim, né? Irmã, mãe. E é uma curiosidade, né? Se seus irmãos é assim também. Deixa aqui nos comentários como é a tua relação. Quando vocês se juntam por muito tempo. Enfim, né? Tá muito bom aqui. Tá muito agradável. Pena que acaba já amanhã. Passa muito rápido. Mas eu tô muito feliz de estar com a minha família aqui. Tá muito legal mesmo. É, gente. Tá um pouquinho frio. Não, tá com nada. Só um pouquinho de velho. Nós chegamos aqui. Vamos dar uma caminhadinha. Como só temos um zinco que tem por aqui. E tomar um chimarrãozinho que a gente trouxe. E depois a gente vai sentar um pouquinho. O frio, a chuva, a falta de sol não vai desimpedir da gente se divertir. Voltamos, pessoal. Estamos em casa agora. Faleu frio? Sim. Sono também. Compramos um sorvetinho. E agora a gente vai ligar o Netflix. Perfil. E dormir. Vai botar o título do episódio. Manteiguinha. Olha aqui, gente. Quem vai comer todo o cestinho aqui do quarto do hotel. Ela tava quase comendo uma manteiguinha agora, né, mãe? Manteiguinha, geleia ou... Não trouxe essa remédia pra Sarena? Esqueceu de avisar ela que a geleia é 4 reais. Bom dia, pessoal. Finalmente, pelo menos no dia de ir embora, um solzinho pra gente poder aproveitar. Já tô até de biquíni. Louca pra pegar um sol, porque... Só a chuva e ontem é a noite venta, né? Mas enfim, deu de aproveitar igual, mas sol. Mas chamou no sol. Não tem problema você aparecer por aí. Isso aqui, ó. Um marronzinho. Óculos de sombra. Brunzeador e com muita fé. Acho que a gente conseguia pegar um sol. Mas é só fé mesmo por enquanto. Gente, vamos filmar isso aqui que é inédito, pessoal. Olha só o sol aí, gente. Eu disse que ele ia aparecer. Vou pegar um solzinho. Agora tomando sol com direito a cabeleireira aqui, ó. O que você tá fazendo, mãe? Mas é cama de peixe. A gente vai ver o resultado aqui. Saímos da piscina agora. Deixa eu pegar um pouquinho de sol. E agora a gente vai lá organizar as coisas. Pra gente poder vir fazer o almoço. Quem é que tá com sono aí, gente? Nós. E a gente vai lá organizar as coisas pra poder fazer o almoço. E desocupar o quarto, né? Porque tem um horário pra desocupar. Mas a gente vai usar aquela cozinha coletiva que eu mostrei pra vocês pra fazer uma lasanha. Quartos vezes ocupados, pessoal. Agora estamos aqui na cozinha comunitária fazendo lasanha. Prontos de guardar as coisas no carro. E a gente tá aqui cuidando da comida antes de ir pra praia. Porque sim, tem solzinho e a gente vai pra praia! Gente, agora a gente tá se despedindo aqui da pousada. Vou deixar o nomezinho aqui pra vocês. É Velhos Taleiro, em São Moreno do Sul. E a gente tá indo lá pra praia. Então, só o laço. É sempre assim, no último dia abre aquele sol. Mas enfim, a gente vai conseguir pegar uma torreirinha boa lá na praia. E vamos ver o que que tem lá. Acho que tem um passeio de barco. Não sei se a gente vai fazer. A gente vai tá olhando. Mas foi muito legal tá aqui. E eu queria falar sobre São Lourenço, que é muito especial pra mim e de lendo. Porque foi onde a gente passou a lua de mel, né? Quando a gente casou. Um hotel bem gostoso que a gente ficou lá na beira da praia. Muito especial aqui. Cada lugarzinho a gente fica lembrando de cinco anos atrás, né? Mas uma cidade pequenininha e hermosinha. Mas que tem o seu valor sentimental pra nós. Chegamos aqui na praia. Cheio de talha. Tchau, São Lourenço do Sul. Bom, gente. Então a gente vai se despedir por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo de vlog. Tô aqui nesses dois dias em São Lourenço. Nós gostamos muito. Nós divertimos muito. E chegou a hora de vir embora, né? Levantamos acampamento. E estamos indo embora. Tô aqui com o meu chimarrão. Pra manter acordada. Tô aqui com o Jelena. Minha irmã e meu sobrinho. E vamos lá então. Tá bom? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.